Ô falou! Diego Mandu tá no toque caralho! Respeita! Pou! departmentel O Diego Mandu foi quem pediu, então vai que vai Olha só novinha, então vai que vai Taca a bunda pra frente e pra trás 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 Vai, vai, vai É mais um 4RD, nesse brinde tá demais Vai novinha, vou ver te rebolar, então vai que vai Taca a bunda pra frente e pra trás Taca a bunda pra frente e pra frente, pra frente, pra frente, pra trás Taca a bundinha, 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 bundinha Patroa e sacola, paca essa foda Taca a bundinha, paca essa foda Taca a bundinha, paca a bundinha, paca essa foda Peraí, peraí, peraí Oh, isso aí que você chama Sanfilá, Sanfilá, Sanfilá Dias do outro, ta no fato, cara, 두, Nesse perto Olha só novinho Então vai que vai Taca a bunda, p'a frente e p'atras Taca a bunda, p'a frente e p'atras Taca a bunda, p'a frente e p'atras Vai, 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 vai Taca a bunda, p'a frente e p'atras Taca a bunda pra frente e pra trás Vai, vai, é mais uma do R&D Nesse público tá demais Vai novinha, vou ver te rebolar Tão vai que vai, tá com esse Robito Vai pra frente e vai pra trás Taca a bunda pra frente e pra frente e pra trás Taca a bunda pra frente e pra frente e pra trás Taca a bunda pra frente e pra frente e pra trás Taca a bunda pra frente e pra trás Peraí, peraí, peraí Isso aí que você chama sanfingar, sanfingar, sanfingar Diagraduta no top, caralho Aqui é a fábrica de sucesso, respeita, respeita, mano! Canal Funk! Sou eu, porra, ao trem! Embiga!